Música Bom dia Leste e Nordeste de Minas, salve eu sou! Eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O nosso balanço geral, a partir de agora combinado não sai caro Aqui tem Jequitonha, Mucurim, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio E uma faixa da Zona da Mata, ó nós aí, ó Balanço geral, com Nicomedes Felício É isso mesmo, Massulo, põe a voz do Edinho Este é Nicomedes Felício Este é Nicomedes Felício Que voz, que homem, que saudade do Edinho Notícia atualizada, informação e entretenimento Na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste Eu sempre digo, vem comigo Não me abandone, filho de Deus Terça-feira, 19 de novembro de 2024 E o BG já está no ar Nós temos imagens ao vivo da nossa super câmera no Pico da Bituruna Mostrando, ah, mostrando o bairro do Peditozão Revelação Ele está cabrunhado lá, ele está melhorando, né? O soldadinho, o Tubara Melhoras para você aí, Tubara Toma aquele remedinho, faz o gargarejo Vai ficar tudo bom, meu filho Olha o Trevo querido lá, ó Olha lá na Monique, aquela BR lá Você seguir ela reta lá, ó Sai lá em Teoflotone Hã? Sai lá onde? Sai em Fortaleza também Lá onde é, Vanique? Ei, Vanique, pelo amor de Deus Olha lá, Viva o Trevo, Santa Paula Sertão do Rio Doce Lá também, ali sai também no pessoal lá do assentamento Ozeal É, tem uma turma lá que assiste a gente Tem também imagens da Câmara da TV Leste Que fica na sede da emissora aqui na Vila Rica Mostrando de frente aí o bairro São Paulo É, a gente vê ali o Parque de Exposições José Tavares, o Parque de Exposições Vai ter exposição, né, Lamone? Só julho do ano que vem, né? É, mas pode marcar um show lá também Tem espaço pra show, né? Temperatura pode chegar A mínima de 26 E a máxima de 30 Ainda tá tranquilo, tá tranquilo, graças a Deus Umidade relativa do ar Varinha de 58,97% Viva Governador Valadares Viva o Leste e o Nordeste de Minas Vem comigo porque tem informação E o balaio tá cheio, ó VW VIM Qual? VIM